Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é o sorteio da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira na sede da Comebol em Luque, lá no Paraguai a partir do meio-dia, horário de Brasília vamos saber quem o Atlético Mineiro, quem o Fortaleza, quem eles vão enfrentar na segunda fase da Copa Libertadores da América que nós convencionamos, brasileiros, de chamar de pré-libertadores tem a primeira fase sem a participação dos brasileiros, tem a segunda fase já com a entrada de Atlético de Fortaleza e tem a terceira fase da convencionada pré-libertadores a partir de agora, você vai saber quem o seu time vai enfrentar nesta segunda fase da Libertadores quem o Galo vai enfrentar, quem o Fortaleza vai enfrentar antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO você já sabe, vai lá, kto.com é o site a KTO não tem aplicativo, apenas no site, vai lá, kto.com te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, Paulinho, tá aqui, Paulinho, pra você receber quanto, 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 quanto 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO por exemplo, depositou R$50,00, pra começar lá, a brincadeira, colocou R$50,00, colocou o código Paulinho ganha mais R$10,00, vai ter R$60,00, pra brincar ah, depositou R$100,00, colocou o código Paulinho, vai ter R$120,00, e assim sucessivamente kto.com, entra lá e coloca o código Paulinho vamos nessa, antes da metodologia do sorteio, passar aqui as datas destas três fases iniciais da Copa Libertadores da América, que vai ter na largada Atlético Mineiro e Fortaleza o galo campeão em 2013, e o Fortaleza agora em 2022 foi até as oitavas de final eliminado pelos estudiantes da Argentina lembrando que, nesta primeira fase, Atlético Mineiro e Fortaleza não estarão vou entrar só na segunda fase da competição, então, primeira fase com seis equipes vou passar na sequência quais são as equipes aí datas, 8 e 15 de fevereiro bom, aí o Atlético Mineiro e o Fortaleza só vão entrar a partir da segunda fase que vai ter seus jogos nos dias 22 de fevereiro e 1 de março aqui um lembrete, né pessoal? 22 de fevereiro e 1 de março são duas quartas-feiras a rodada acontece na semana de 22 pode ser terça-feira 21, quarta 22, quinta 23 pode ser terça-feira 28 de fevereiro quarta 1 de março, quinta 2 de março, ok? e finalmente, na segunda fase se Atlético Mineiro e Fortaleza passarem pelos seus adversários vamos para a terceira fase que acontece nos dias 8 e 15 de março aqui meu esquema 7, 8 e 9 de março 14, 15 e 16 quem passar dessa fase, dos 8 aqui só 4 avançam os 4 que avançarem vão para a fase de grupos da Copa Libertadores da América vamos, portanto, a metodologia do sorteio que acontece nesta quarta-feira agora na Comebol quarta-feira 21 de dezembro, meio-dia na Comebol nesse momento, não teremos o sorteio da fase de grupos por exemplo Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense sorteio para esses times somente em 22 de março depois dessa fase inicial aqui das três fases iniciais ok? vamos lá então primeiro sorteio que vai acontecer nesta quarta-feira na Comebol da primeira fase da pré ou a primeira fase da Libertadores, como queiram teremos aí equipes do Paraguai do Equador da Venezuela do Peru da Bolívia e do Uruguai no pote 1 vão estar Nacional do Paraguai Edo Nacional do Equador Zamora da Venezuela no pote 2 nesse primeiro sorteio o Ancaio do Peru Nacional de Postos da Bolívia e o Boston River do Uruguai primeira bolinha sorteada nesse pote aqui certo? por exemplo esporte um Ancaio foi sorteado certo? atenção pessoal esporte um Ancaio sorteado certo? aí vem pra cá sorteio Nacional do Paraguai por exemplo aí vai ser o Ancaio contra o Nacional do Paraguai segundo jogo aqui ó na casa do pessoal do pote 1 melhor ranqueado no ranking da Comebol entenderam? então teremos aqui três confrontos pote 1 contra pote 2 os três vencedores vão pra segunda fase do torneio aqui onde estão agora sim o Atlético Mineiro e o Fortaleza aqui ó os três que estão se casando na primeira fase vêm pra cá bom aí tem o sorteio sorteio portanto da segunda fase onde vão estar portanto Atlético e Fortaleza na posição do ranking o Atlético dessa galera toda aqui é o melhor ranqueado cabeça de chave número 1 aqui posição 11 no ranking da Comebol Fortaleza também do pote 1 na posição 78 do ranking da Comebol então essa galera aqui do pote 1 vai enfrentar a galera do pote 2 Atlético Mineiro e Fortaleza na fase inicial quando estrearem na Copa Libertadores vão jogar contra um desses times aqui Universidade Católica do Equador não confundir com a do Chile é do Equador Carabobo da Venezuela Magajanes do Chile Curicó Unido também do Chile e o Maldonado do Uruguai então uma dessas seis cinco equipes aqui ó Católica do Equador Carabobo Magajanes Curicó Unido Maldonado ou então uma dessas seis aqui Nacional do Paraguai e o Nacional do Equador Samora da Venezuela o Encaio do Peru Nacional de Potosí da Bolívia e Boston River um desses times vai enfrentar o Atlético Mineiro ou então o Fortaleza pelo ranking Atlético Mineiro e Fortaleza vão jogar na segunda partida em casa o Galo em BH o Fortaleza no Castelão lá em Fortaleza ok? Contra qualquer equipe aqui bom aí o Galo e o Fortaleza avançam para a terceira fase da competição lembra aqui ó da segunda para a terceira fase a última fase aqui quem passar nessa última fase vai estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América pelo ranking atenção pelo ranking da Comebol o Galo vai decidir também a terceira fase em casa contra qualquer equipe aqui contra qualquer equipe que o Galo enfrentar na terceira fase o segundo jogo é em BH o mesmo não podemos dizer do Fortaleza Fortaleza na terceira fase da Copa Libertadores só vai jogar em casa contra um desses times aqui ó se avançarem até a terceira fase porque se o Fortaleza enfrentar qualquer um aqui de cima vai jogar fora pelo ranking da Comebol entenderam? então o Galo já é certo o Galo vai jogar contra qualquer um aqui do Pote 2 na segunda fase em casa avança para a terceira fase pelo melhor ranking também vai jogar em casa a segunda partida decidindo vaga para a fase de grupos Fortaleza nessa segunda fase aqui contra qualquer time aqui vai jogar em casa a segunda partida mas na terceira fase se enfrentar qualquer um aqui da parte de cima que consequentemente vai jogar fora de casa a segunda e decidir uma partida que vai valer vaga portanto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América sorte no sorteio ao Atlético Mineiro sorte também a equipe do Fortaleza e eu confirmo nesta quarta-feira 21 de dezembro sorteio da chamada pré-libertadores participações de Atlético Mineiro e Fortaleza Flamengo Palmeiras Inter Fluminense Corinthians e Atlético Paranaense sorteio desses times somente para a fase de grupos lá no dia 22 de março depois de encerrada toda essa fase de pré-libertadores dia 15 de março teremos a definição dos quatro que vão seguir na Libertadores vão para a fase de grupos aí na outra semana dia 22 teremos o sorteio da fase de grupos e a abertura da Copa Libertadores da América acontece na fase de grupos na terça-feira dia 4 de abril fui tchau 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 Tchau